A leveza da flauta com a peça Partida em La Menor, de Johann Sebastian Bach, fez um contraste com o que viria na sequência. O encerramento da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão começou com música, mas deu espaço para um tema bastante árduo. O futuro da universidade pública no Brasil. Eu diria que essa metáfora aristotélica do mito da caverna, que é o conhecimento produzido coletivamente, que traz luz e aponta o caminho seguinte, a universidade sempre desempenhou esse papel. Quando essa luz colocada para o desenvolvimento social pela universidade coloca luz sobre aquilo que determinadas estruturas querem colocar, sombra ou escuridão, a universidade é questionada. Nós estamos exatamente nesse momento, na história do Brasil, nesse presentíssimo momento, em que esse papel fundamental que a sociedade desempenha em trazer luz, conhecimento, para orientar as decisões para o futuro da própria sociedade, é confrontado com um certo obscurantismo, um certo sombreamento, uma certa escuridão, que não quer esse papel social da universidade, não quer os atores brasileiros, os homens e mulheres desse país, com a clareza e o conhecimento para decidir o seu futuro com democracia. Os participantes do debate, professor Naumar de Almeida Filho e a jornalista Marta Avancini, acrescentaram discussões importantes ao tema. Para o professor Naumar, a universidade pública no Brasil nunca de fato exerceu seu papel de forma autônoma, o que desconfigura sua verdadeira função. Esse é um problema de raiz. Nós fomos constituídos dessa maneira e a autonomia, num sentido pleno, eu acho que não faz parte da história da universidade brasileira. Não é que perdemos, alguns podem pensar que perdemos uma autonomia, nós nunca tivemos essa autonomia. A jornalista, especialista em educação, afirma que o modelo privado de educação, que é mais abrangente no Brasil, acabou delineando na sociedade uma visão que pouco valoriza o papel do ensino superior e da ciência. Eu acho que tem uma certa incompreensão da sociedade em geral sobre a importância da ciência, quer dizer, e está ligada a uma visão da ciência como algo distante, algo que é para poucos, que é feita por poucos, para poucos. Então tem também aí um nó de comunicação e de interação da universidade pública no Brasil, que é o lugar privilegiado de produção de ciência, com a sociedade, que fica um pouco aí nessa, cria um pouco essa dubiedade aí, essa dificuldade de comunicação e de interação e de compreensão. Mesmo em uma situação delicada, a universidade pública tem demonstrado bastante força. A própria Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão teve um crescimento de 25% em relação ao ano passado. Foram mais de 3 mil trabalhos apresentados ao longo de três dias de evento. Apesar da crise, o envolvimento dos estudantes, o envolvimento dos professores, dos servidores da universidade com essa construção, com essa produção, torna-se como um ato de resistência. Legenda Adriana Zanotto